O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez a primeira reunião com o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, para ampliar a cooperação no combate à pandemia aqui no Brasil. E o presidente Jair Bolsonaro afirmou que, se necessário, as Forças Armadas vão ajudar na vacinação. Vamos saber os detalhes então com a repórter Márcia Fernandes, ela está no Palácio do Planalto. Márcia, bom dia pra você. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia pra todos que nos acompanham nessa nova programação do jornalismo da TV Brasil. Olha, essa colaboração técnica, ela visa adaptar a indústria de vacinas para animais em vacinas contra a Covid-19 aqui no Brasil. Com isso, além de aumentar, vai aumentar a produção seguindo todos os protocolos sanitários. Isso ajudaria não apenas o Brasil, Renata, mas também os países vizinhos aqui da América Latina. Hoje aqui no Brasil, dois laboratórios nacionais já produzem a vacina contra a Covid-19, o Butantan e também a Fundação Fiocruz. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele destacou que quer aumentar a vacinação no país. Vamos ver. O primeiro objeto é em abril que consigamos permanecer todos os dias com esse 1 milhão de doses. Para tanto, nós temos a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Butantan nos assegurando 30 milhões de doses no mês de abril. Discutimos hoje com a Organização Mundial de Saúde possibilidades que possam assegurar mais vacinas nos próximos três meses e, com isso, trazer uma aceleração para o nosso programa de vacinação. E olha, Renata, o Ministério da Saúde voltou a ressaltar a importância da gente seguir aqueles cuidados básicos durante a pandemia. O uso das máscaras de proteção, também higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel e, se possível, evitar aglomerações. Outro ponto que foi abordado durante esta reunião foi a colaboração da OPAS na busca no mercado internacional do chamado kit intubação, que reúne insumos e medicamentos importantes para o tratamento de pacientes com estado mais grave da Covid-19. A previsão é que esses medicamentos cheguem aqui no Brasil dentro de cinco semanas, Renata. E o presidente Jair Bolsonaro apontou que, se necessário, as Forças Armadas vão ser chamadas para ajudar na vacinação no Brasil. No segundo dia consecutivo, vacinamos um milhão de pessoas por dia. A partir do momento que a saúde, assim o desejar, precisar, as Forças Armadas, Marinha, Exército Aeronáutica, estarão prontas para, em suas unidades, ajudar na vacinação da nossa população.